Um garçom Nossa dama já me pertenceu E o culpado fui eu na separação Eu hoje choro de ciúme Sim, mas é do perfume que ela deixa no salão Eu hoje choro de ciúme Sim, mas é do perfume que ela deixa no salão Um garçom amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vão embriagar-me, mirador Quero dormir para não ver Só tô na água Posso mais beber, só evangelho Parou Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu na separação Eu hoje choro de ciúme Sim, mas é do perfume que ela deixa no salão Eu hoje choro de ciúme Sim, mas é do perfume que ela deixa no salão Eu hoje choro de ciúme Sim, mas é do perfume que ela deixa no salão E a era do perfume para não ver Outro nome em meu lugar Oh! Preciso de mais Te amar assim E a timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar E a timidez Vou me declarar Um morro de saudade Quando você some Dá uma vontade E dá seu nome Mais uma loucura Uma exceção Pra me sentir feliz Só tem uma salida Talvez você ficar E visar minha vida É todos os olhos E no coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é beber Eu te amo É paixão que não tem fim Tô vida por um beijo Quero ter você Preciso de mais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Medo de falar Minha timidez Vou me declarar Vou me declarar Um morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Mais uma loucura Uma exceção Completa Completa Pra ver se diferente Só tem uma salida Talvez você ficar E visar minha vida Que fogo chegou No meu coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Dos meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô vida por um beijo Quero ter você Tô vida por um beijo Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A voar no lento Maestra com seu caminhão Gravado no peito A sombra de dragão Tive um sonho De ir pra Nova York Repara a namorada Mas se seu caminhão Voar nas ruas Mas enquanto isso Da estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Amaral Gravações Amaral Gravações Na estrada com seu caminhão Na estrada com seu caminhão Mas enquanto isso Saudade vai, 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 vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Maravista 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 Chama as tinhas, paga lá esquenta no pochão de gasolina Cerveja gelada, marcha de tempão, esquiva que joga Um bolo no chão, fogo a mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem um condição, pega o sol na mão Se é festa de interior Amaral, vamos fazer uma live aqui Bora, Caio Play Ajeita aqui, tu que é bom nisso É festa de interior Chama, menino Eu Caio Play Hoje saio, hoje saio O que mais quer é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Acorda o cara, hein? Então volta logo, nunca tem meu relógio Volta meu Voltar de volta, meu sorriso O que mais quer é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que mais quer é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem nada Ave Maria Que mais um boninho Chama O meu coração Tá perguntando por você Ele só Volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Porque até meu relógio Tá contando as horas Sabe inteira De vocês Pra de volta Meu sorriso O que eu mais quero É te amar na praia Ah Diz eu te amo Bem na tua O que eu mais quero É te amar na praia Ah Diz eu te amo Ah Caiu o peito aí Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Com grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de uma liderada passageira Maniaque da impasse Feito brincadeira tu vai aguentar O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que aí eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Eu não sei direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah se fosse você Carol Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta baixa sempre aberta amor O meu amor vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa Câmera torta A porta baixa sempre aberta amor O meu amor vai dar uma festa amor A hora que você chegar O meu amor vai dar uma festa amor Que você chegar O meu amor vai dar uma festa amor Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Cúcido de voar Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois lisos Que nunca serão felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Que tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu Bicho, bebê, bicho Tu tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, briga, briga Não briga, briga A gelada Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação Tô com a sensação De que escolhi errado Que tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu Bicho, bebê, bicho Tu tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, briga Briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz E no seu Quando você some assim Queria nem pensar que vai voltar Aí Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não seja o fim Queria que não seja o fim Queria que não seja o fim É o quê? Nem sei se isso tudo é de verdade Só não falamos quando você quer Enquanto isso Enquanto isso Povo de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais Não são mais meu Não são mais Não são mais Amor Preciso dizer Preciso dizer Amaral Me leva a sério Ou vai embora E não Grave mais Ou me leva a sério Ou vai embora E não Volte mais Palavras não basta Não dá pra entender Esse medo de crescer não para É uma história É uma história que se complicou E também o porquê Qual é o preço da culpa Que eu caguego nos braços Que entortam as costas Me dá o cansaço Nem a maldade do tempo consegue Me afastar em você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos espelhos O telefone na minha mão Pro tanto que eu adquiri A Ruperto nunca gostava Essa proximidade não dava Eu me perdi no que era real E no que eu inventei Eu escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Dedico uma linda história Eu confesso Nem a maldade do tempo consegue Eu não afastarei você Mudei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas do velho diário Nunca me pertenceu Tentei palavras são ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão Nossa paixão é antiga Que o tempo nunca passou E quando chegou a noite Eu não consigo a mimir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E o mundo lado na cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos espelhos Os telefones Nas minhas mãos Sério, só no plural André André Alves Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Que se me esqueça e some Se eu te ver de longe Vira a cara e fiz o rio Mas eu não vou mentir Alô, socorro! Vamos fazer assim Melhor não me protega Só loura Tendo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo Eu falto Ela não vale um real É verdade Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Se mil com quem quiser eu aposto É Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Que você nunca soube fazer Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo Eu falto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu não sei Você nunca soube Eu não sei Se mil com quem quiser eu aposto Quando você meигрou Você nunca soube Porque você nunca soube Eu corei Eu soube Eu tô falando mal de você Eu soube Ou eu tô falando mal de você E eu estouね Eu soube Eu tô quando eu Muito prazer em que vem lá Você já é bonita Muito elegante, mas jovem E tão cheia de vida Eu ainda falo de flores de clã Com seu nome pra se inventar que tá Ezeze se trai, indício de telefone É minha cara, mudei minha cara A sua dente eu não mudo O sedimento não passa, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, é tudo Daquele momento até hoje verei você Daquele maldito momento até hoje Só você Não é isso? Eu sei que o culpado sou eu Eu sei que o culpado sou eu Eu sei que o culpado sou eu Escuta meu amor Entenda de uma vez Você vai ter que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Tipi pagodeiro Foi loucura da paixão Foi amor na contramão Assusto me derguês Não deixa você ver Que você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Porque ninguém vai conseguir Separar Carol de mim Eu não vou deixar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Desplandei do perigo Que ele corre ao te procurar Assusto me derguês Não deixa você ver Que você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim Mirador Eu não vou Quem será? Me diga Quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Quem será? Quem será? Me diga O quê? Desplandei do perigo E ele corre ao te procurar Essa é uma maravilha Estela nos causa do vivaço Oh, You don't even know the devil oh me You don't even know the devil oh me You, you're the one in the diva Hoje a minha casa conversa é outra Vou te pegar de jeito e tirando sua roupa Você me pega com você daquele jeitinho Hoje na rua 12 é só lá pra cá Eu me peço com o pai Eu peço na minha porta Gostou de letra e moça Toda a vontade é forte Eu faço o que eu digo Com o amor e ganho Eu sou escurinho Eu vou soar de você por cima de mim Quando eu te encontrar Eu vou soar de você por cima de mim Quando eu te encontrar Eu te encontrar de lá de mim Eu vou soar de você por cima de mim Um milhão de coisa, não sei pra quê Hoje a minha casa conversa é outra Não vou te pegar de jeito nenhum, só roupa Você me pega com a voz daquele jeitinho Hoje eu esqueci de vacilar o vizinho, Alan Costa Chama, chama, chama Eu faço o que eu digo com a voz daquele jeitinho Com a voz daquele jeitinho Mas nós não incluí Um mundo no ar de você por cima de mim Eu te encontro em sequência de lágrimas O quê? Um mundo no ar de você por cima de mim Quando eu te encontro em sequência de lágrimas Tome festa Oh, you love me, love me, love me Oh, you 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 love me, love me, love me Oh, you love me, love me Oh, you love me, love me, love me Oh, you love me, love me, love me